E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Até o século passado, uma pneumonia na economia da Argentina causava pelo menos uma gripe no Brasil. Agora a gente pega no máximo um resfriado ou dá uns espirros. A Argentina está de novo com problemas, que vão muito além, porém, desse tão falado calote de agora. O mais importante na Argentina é a crise econômica que vem desde o ano passado. A inflação lá está alta, perto de 30% ao ano. O país continua quase sem crédito, o governo faz burradas elementares. A economia argentina vai encolher este ano, vai ter recessão. O outro problema, mais novo, é que o mercado financeiro considera que a Argentina deu outro calote na dívida. O que aconteceu foi muito enrolado, mas, num resumo simples, a justiça americana, numa decisão meio absurda, mandou a Argentina pagar, na íntegra, a dívida com alguns credores, que não aceitaram o calote de 2001, nem a renegociação da dívida que veio depois. Sem pagar a esses credores, a Argentina foi impedida judicialmente de pagar o que deve aos credores que aceitaram a renegociação da dívida. A justiça americana pode meter o dedo nisso, porque a Argentina tomou esses empréstimos na Praça de Nova York. Até agora, essa crise da dívida não deu em grande coisa, não abalou os mercados financeiros. Provavelmente, até o começo do ano que vem, esse assunto deve estar resolvido. Mas algum efeito imediato essa crise já tem. A Argentina vai perder um pouquinho do pequeno crédito que ainda sobrou. Vai haver tensão entre os argentinos. Logo, o dólar lá vai subir, o que vai piorar um pouco a inflação, o que vai diminuir um pouco mais o crescimento da economia por lá. Mas, como a Argentina está praticamente sem crédito no mercado financeiro internacional desde 2001, quando deu seu último grande calote, o efeito da idade de impência de agora será pequeno. Não vai abalar os mercados. Mesmo o calote de 2001 não teve grande efeito no Brasil, que sofria mais por problemas domésticos. Como a Argentina pode, enfim, afetar o Brasil? Do modo como já estava afetando. Com a economia deles crescendo pouco e 100 dólares, eles compram menos produtos brasileiros. Este ano, as compras argentinas caíram 20% em relação ao ano passado, o que afetou em especial a indústria automobilística. Mas isso dá no máximo 2% das vendas brasileiras para o exterior. Vai afetar a gente, mas não vai mudar grande coisa no crescimento brasileiro, que está pequeno em grande parte por culpa nossa mesmo. Boa noite, até o mês que vem, porque eu estou de férias. Boa noite! Boa noite! Obrigado.